olá pessoal eu vou começar o vídeo aqui nessa imagem é aqui a gente tá com as cores do outono já bem intensa e essa plantinha aqui nada mais é do que uma atiora é a flor de outubro é essa daqui eu ganhei eu ganhei eu pedi né essas mudinhas dela porque eu tenho da branca da flor branca da flor vermelha essa daqui a pessoa que me deu disse que a flor é rosa e se eu não me engano realmente eu tinha visto ela já florida e é rosa aí eu pedi as mudinhas porque aí eu vou ter mais uma atiora de outra cor é eu vou deixar para vocês aqui agora o vídeo zinho da planta como que tava bonita vocês viram aí que incrível né que tá a planta pois ela tá nessa cor aqui pessoal porque essa pessoa ela deixou a atiora dela fora de casa agora até essa semana né e a gente já tá fazendo muito frio aqui já então ela ficou com essa cor essa borda bem avermelhada pelo estresse do frio não é que é uma outra espécie não tá é a atiora normal que a gente conhece aí eu coloquei as mudinhas eu trouxe ontem para casa eu coloquei aqui num copinho com água para ela enraizar na água e depois eu faço a mudança dela para terra mas eu vou gravar o passo a passo desde o enraizamento até ela ir para o vasinho dela agora aqui eu queria mostrar para vocês como que tá a minha bagunça aqui fora e falar também o que que eu tô fazendo agora no inverno né como eu falei que eu ia deixar o máximo de mais suculenta fora possível então tá aí ó ficou acho que um 90% tá algumas plantas realmente eu pus para dentro de casa mas é aqui ficou muitas equiverias porque as equiverias são as que mais é mais difícil de sobreviver ao frio né aí eu tô criando aqui as minhas engenhocas um pouquinho melhor tá eu comprei a tela de galinheiro né aquele de ferro deixa eu mostrar ela aqui que é essa daqui ó pessoal um rolinho né e eu cobri aqui aqui é essa tela com saco plástico bem grosso que eu comprei também esse saco plástico mais grosso aí dentro eu coloquei as equiverias nessa daqui são só equiverias depois eu coloquei mais um saco plástico por cima e também tem um saco plástico no fundo porque tá dentro dessas caixas aqui ó deixa eu mostrar aqui como que vai ficar o manuseio dela porque eu tenho que vir abrir aqui de vez em quando né para dar uma olhada se não tá dando fungo alguma coisa assim então eu abro assim aí essas caixas essas cara como é o nome esses cestos né de fruta eu consegui também em loja que vende fruta aqui e dentro ó eu coloquei os vasos dentro de um saco plástico também mais grosso porque aí dentro elas vão ficar quentinhas dentro do vaso dentro do saco plástico amarrado na parte de cima tem outros que tá de cabeça para baixo e por cima eu soltei essa engenhoquinha aqui porque ela feita nesse formato arredondado quando a neve cai em cima a neve desliza e sai de cima até mesmo para me tirar também é mais fácil então essas daqui vão ficar assim tem muitas equiveres aqui então eu acredito que as equiveres vão sobreviver aqui o inverno porque até o momento elas estão super bem aí agora como eu decidi deixar elas aqui fora eu não posso mais colocar para dentro porque como a temperatura baixou muito se eu colocar elas para dentro elas vão sofrer choque térmico e aí é mais fácil elas morrerem indo para o calor agora do que tentar sobreviver o inverno aqui é aquela lá que tinha caído o granizo dentro da outra vez eu fechei aqui eu fiz uma engenhoca com a telinha de galinheiro e o saco plástico por cima aí aqui a minha gávea americana ela vai ficar descoberta para sobreviver aí a neve mesmo sem saco plástico sem nada e aqui mais rapidinho para vocês verem eu também inventei aqui umas engenhocas essas daqui já são plantas mais resistentes então eu não preciso colocar a tela de galinheiro e ficar colocando o saco dentro de saco não agora eu vou mostrar para vocês aqui uma planta nova que é essa daqui não sei se vocês estão lembrando aí que eu tinha falado no vídeo é que eu comprei os vasinhos de barco eu tinha ido procurar uma planta né no supermercado que eu tinha visto no jornalzinho e era essa planta aqui ela não é suculenta tá pessoal essa planta aqui é um eucalipto é esse eucalipto aqui é chamado de eucalipto gune é é uma que eu não sei se vocês já viram as pessoas usam bastante ele ó para fazer arranjos é de flores flores vivos flores vivas ainda né ou buquês de noivas é um eucalipto com a folha redonda e ele é azulado aí eu queria muito essa planta aqui porque a folha dela tem um odor de eucalipto muito forte principalmente quando a gente arranca uma folhinha e quebra ela a gente sente o odor do eucalipto muito muito forte mesmo e dizem que essas plantas bem aromáticas né elas ajudam bastante a controlar aí os bichinhos espanta as coxonilhas os pulgões quando está plantada próximo né das outras plantas é por causa desse odor que ela tem aqui então eu quero fazer um arranjo de perle com ela que ela é azulada agora ela tá um pouco verde porque veio de produtor né então o cultivo dos produtores são em estufas com muito mimimi lá e tal para chegar bonito na casa do povo então por isso que ela tá nessa cor aqui mas ela fica num azul bem clarinho tanto que é chamada de eucalipto baby blue que é aquele azulzinho bebê é eu acho ela muito bonitinha e eu sempre queria comprar ela mas quando eu vi nos garden era muito cara e aí nesse supermercado é tava esse vaso aqui é um vaso já grande bem bonita a planta por 3,99 ó eucalipto vaso de 14 centímetros e ela é resistente a neve tá aqui o símbolo da neve é uma planta resistente à neve então ela pode ser cultivada ao ar livre aqui o ano inteiro sem cobertura sem nada né por enquanto eu tô colocando ela pra dentro e pra fora por isso que ela tá aqui em cima da janela durante a noite eu coloco pra dentro durante o dia eu coloco pra fora é depois eu vou ver como é que vai ser direito é a forma direitinha de cultivo dela porque ainda não tive de tempo pra estudar um pouquinho mais e e estou também estudando aí como que é a forma de propagação dela que é por estaca ou por sementes mas eu quero tentar fazer por estacas porque aí eu vou tentar fazer mais de um vaso dela para espalhar aqui no meio das plantas para espantar um pouquinho aí os pulgões quando chegar o calor né aí por aqui mais bagunça que ali a água que eu tô acumulando a água da chuva é para fazer rega das plantas que estão dentro de casa aproveitar já que teve tanta água da chuva né é por aqui o clima tá bem ruim mesmo tá é chuva mais de um mês todo dia e granizo, neve, qualquer coisa aí ali ó tem uns cedos palmeiros plantados junto com minha azeitona olha como tão bonitinho esses daqui ó estão ficando bem coloridos aí com o frio né que o cedo palmeiro fica bem colorido bem bonito aqui na bacia da bagunça também coloquei a tela de galinheiro e aqui pessoal aqui na minha janela que tem as mais resistentes se eu considero elas as mais resistentes eu tenho que ajustar algumas coisas por aqui ó é esse... essa daqui a Vera Iggs ela sofreu com o granizo ó e também tá tendo as rachaduras que eu até mostrei lá na fanpage no facebook falando sobre essas rachaduras aqui nas folhas por conta da água então esse vaso aqui eu quero cobrir ele com saco plástico para não levar mais água porque não para de chover por aqui é... só que eu tô sem saco plástico agora acabou eu vou trazer hoje à noite ou amanhã lá do trabalho e... outra coisa que eu quero fazer nesse vaso aqui nesse vaso aqui ainda tô estudando o que eu quero fazer com ele porque eu tô achando que tá ficando muito feio esse cedum aqui aí o cedum palmeiro e esse aqui que é o mais antigo que eu tenho é... eu acho que esse vaso aqui já tá sem revitalização aí há... há mais de ano então eu quero acrescentar terra no vaso acho que eu vou gravar pra vocês como é que eu faço pra acrescentar terra aqui no vaso sem tirar a planta do vaso né e sem quebrar a planta ali e tal eu vou gravar pra vocês aí a técnica que eu uso pra fazer isso acho que vai ser interessante vai ser bem legal então eu vou gravar pra vocês quem não é inscrito aqui no canal ainda se inscreve aí no canal e quero agradecer também a todas as pessoas que estão inscritas a gente já tá quase nos 50 mil inscritos aqui pessoal o... a paraguaiense ó... ela também sofreu com graniz mas vai ficar assim né ela vai se recuperar com as manchas marrons é... ficou feio assim parece uma doença mas não é né foi os machucados das pedrinhas de graniz que caiu aqui nela e da mesma forma o francesco balde o francesco balde tá bem bonito aqui ó mas eu quero cortar duas rosetas essa e essa daqui porque quando eu fecho a janela a janela... vocês desculpem o barulho que tá passando o carro aqui agora direto e eu quero cortar essas duas rosetas que quando eu fecho a janela a janela tá quase batendo nessas duas rosetas aqui que é essa e essa eu vou cortar elas depois eu falo pra vocês aqui é esse outro sedum ele tá um pouquinho amarelado por causa da chuva que foi muita água mas tá tudo bem com ele tá voltando bem aqui ó... esse vaso ficou muito machucado mas eu não posso fazer nada nele agora olha como é que tá então eu decidi que ele vai ficar desse jeito sem cobertura nenhuma né durante todo o inverno porque aí eu vou testar a resistência da... da imbricata e das paraguaias... da paraguaias não porque da paraguaias eu já sei mas principalmente da imbricata eu quero testar a resistência dela aí o máximo então esse vaso vai ficar exposto desse jeito aqui e a recuperação dele vai acontecer sozinha também vou gravar o acompanhamento disso aqui pra vocês aí outro vaso que tá bem... que ficou muito sofrido foi essa bacia aqui agora essa bacia aqui pessoal o que que eu vou fazer? eu vou tentar recuperar ela né... fazer uma recuperação nessas plantas que estão muito machucadas essa daqui ó... que era aquela roseta lá que a gente não sabe se acha floral roseta ela quebrou porque eu passando ali eu bati a perna nela ela quebrou então ó... eu vou tentar recuperar essa... essa... essa bacia agora no inverno aqui pelo menos vou ter o que fazer e vou acompanhar o desenvolvimento dela a recuperação total dela sem mudar tá... sem tirar as plantas daqui de dentro sem... 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 sem desmanchar o arranjo né... eu vou recuperar esse arranjo sem desmanchar o arranjo e eu vou gravar pra vocês agora por último eu quero mostrar pra vocês uma coisa linda sabe o que que eu tenho aqui dentro desse saco plástico? também cobrir com saco plástico deixa eu abrir aqui e eu mostro pra vocês a minha elegance que é pra vocês deixarem aí um super like aqui no vídeo porque ela tá com uma cor incrível olha só deixa eu procurar aqui uma luz boa acho que assim tá bom que ali tava batendo a luz contra aí não dava pra ver a cor dela mas olha só que cor incrível que a menina ganhou bem avermelhada rosada azulada esverdeada né... que tá linda eu tinha mostrado ela também na fanpage né... lá no facebook ela tava já com outra... ela tava em outra cor e agora ela tá nessa cor aqui porque quanto mais estressada com o frio mais avermelhada ela vai ficando linda né... então se vocês gostaram aí de ver minha bagunça por aqui a resistência das plantinhas deixa aquele like e compartilha esse vídeo aí com os amigos de vocês e deixa um abraço bem grande tchau...